Hoje o bicho vai pegar! Sabe por quê? Porque eu vou ensinar você a decorar todas as notas do braço do violão e da guitarra em apenas 4 minutos! O quê? 4 minutos só? 4 minutos! São dois vídeos e se você praticar por 4 dias consecutivos por 4 minutos, eu garanto, você nunca mais precisará decorar as notas! Você duvida? Ah! Então assiste o vídeo até o final! Sabe o que vai acontecer se você não curtir, não compartilhar ou não assistir esse vídeo até o final? Esta aula que eu vou dar agora é direcionada aos iniciantes. Se você é pré-iniciante, eu aconselho que você veja as duas aulas que aparecem aqui no balãozinho, onde eu explico as cifras e a localização básica de notas por um outro sistema, por duas outras aulas. Porém, mesmo você sendo um pré-iniciante, se você pegar as dicas que eu vou dar agora, eu acredito que você mate todas as notas do braço do violão e da guitarra. Eu quero que você guarde quatro pré-requisitos, tá certo? A maioria já sabe disso, mas se você está no nível zero, você pode pegar agora. Fala comigo a seguinte frase. Fala comigo a seguinte frase. Como é que é a frase? Me faz um pequeno favor, Sido. Isso! Então você diz assim, ó. Me faz um pequeno favor, Sido. Me faz um pequeno favor, Sido. Fale. Me faz um pequeno favor, Sido. Esse é o primeiro pré-requisito. Segundo pré-requisito. Eu quero que você decore a seguinte frase. Reta grande, reta grande, reta pequena. Como é que é? Vai! Reta grande, reta grande, reta pequena. Muito bem! Vamos ao terceiro pré-requisito. Você deve saber o nome das cordas soltas. Como é que é o nome das cordas soltas? Não sei, professor. Então vamos lá comigo. Chega aqui, ó. Na sexta corda aqui, ó. Ó, ó, vai. Diga. Mi, lá, ré. Diga. Mi, lá, ré. E depois, sol, si, mi. Olha aqui pra mim. Você vai decorar três shapes de Dó. Com esses três shapes, tá resolvido o problema. Olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim. Mão esquerda, ó. Primeiro shape é esse aqui. Segundo shape é esse aqui. E o terceiro shape é a pestana, aqui na oitava casa. Tem a marquinha da sétima, aqui a marquinha da oitava casa. Tá certo? Olha aqui pra mim. Se você souber esses pré-requisitos, eu acredito que a partir de agora, você pode contar os quatro minutos. Vai fazer quatro minutos durante quatro dias consecutivos e babal. Acabou o problema de decorar as notas. Então, de mi para fá e si para dó, eu tenho um espaço pequeno. Eu tenho o que eu chamo de semi-tom. Tá certo? Então, chega aqui pra mim. Chega aqui pra mim, ó. Ó, chega aqui. Primeira corda solta é mi. É como se eu estivesse apertando aqui atrás, ó. Tá? Como o espaço é pequeno, de mi para fá, a próxima nota aqui é o fá. Tá vendo? É uma casa só. Tá vendo? Então, aqui solto é mi. Se eu apertar aqui, vira fá. Tá certo? Segunda corda solta tá aqui, ó. Se eu tocar, é fi. Se eu apertar na primeira casa, ó. Dá um espaço pé. Pequeno. Dá uma casa. Sexta corda solta também é mi. Se aqui é mi, se eu andar uma casa, que é um espaço pequeno, que nota que vira essa aqui? Fá. Ok? Olha aqui pra mim. Mi, fá. Se dó, as notas terminadas em i, eu tenho um espaço pé, pequeno. Espaço pequeno, nós chamamos de semitom. Tá certo? Agora, o segundo macete, o segundo pré-requisito é reta grande, reta grande, reta pé, pequena. Olha aqui pra mim. Nós tínhamos feito aqui, ó. Aqui, era a segunda corda solta, si. Aqui vai ser dó. Certo? Então, olha aqui, ó. Dó, ré, mi. Dó, dó sustenido, ré, ré sustenido, mi. Dó, ré, mi, eu tenho uma reta grande. Ok? Aqui embaixo era o quê? Mi, certo? Se eu andar em um espaço pequeno, semitom, eu tenho o quê? A nota fá. Aí eu tenho fá, sol, lá. Aqui é o fá, fá sustenido, sol, sol sustenido, lá. Tem que ficar bem os dedos, né? Tem que ficar bem os grandes, os dedos. Por isso que eu chamo de reta grande. Olha aqui, ó. Reta grande, dó, ré, mi. Reta grande, fá, sol, lá. Olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim. Isso é tão fácil que até a tua avó vai entender. Veja, ó. Eu tenho uma reta grande aqui, dó, ré, mi. E uma reta grande aqui, fá, sol, lá. Fácil ou difícil? Ei! Fácil ou difícil? Não sei. É muito fácil. É muito, muito, muito fácil. E aqui, ó. Olha como é simples. Eu tenho o aquário de dó aqui, certo? Aquele tradicional. No dedo um, eu tenho a notinha dó. Certo? Então daqui, ó. Já sai a escalinha, ó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá. Escolta bem. Parece que casa, ó. Certo? Beleza. Olha aqui pra mim. Isso é muito fácil até a tua avó vai aprender. Presta atenção aqui. Volta aqui agora. Você tinha decorado aqui o shape de dó, certo? Então essa notinha aqui do dedo um é dó. E a notinha do dedo três também é dó. Certo? Então, ó. Olha a regra. A partir do dó eu fiz reta grande, pulo a corda e reta grande. Certo? Aqui também é dó. Correto? Então o que eu faço, ó. Dó, ré, mi, reta grande. Pulo uma cordinha pra baixo. E fá, sol, lá. Pegou a ideia ou não? Sim. Olha aqui. É muito simples. O negócio é geométrico. É geométrico. Tá ok? Fácil ou difícil até aqui? Fácil. Muito fácil. Muito fácil. Aí, você vem aqui para o dó da oitava casa. Aqui, ó. Oitava casa. Certo? A notinha do dedo um também é dó. Então, o que você vai fazer? Você vai aplicar a formulazinha. Qual que é a formulazinha? Dó, ré, mi, reta grande. Pula uma cordinha pra baixo e reta grande, ó. Fá, sol, lá. Pronto. Veja aqui, ó. Eu decorei. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aqui em cima com esse shape. Aí, eu fiz esse shape aqui, ó. Conte. Seis, sete, oito, nove, dez, onze. Pega o shape de novo. Eu sei que aqui está a nota dó, ó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá. Aqui vai ser doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete notas. Olha aqui, ó. Você acaba de entender o posicionamento de dezessete notas. Tá fácil ou tá difícil? Tá fácil. Tá fácil. Muito fácil. Muito fácil. Então, presta atenção aqui que esse, essa dica que eu vou dar agora vai fechar todo o braço do violão. Qual que eu pedi pra você decorar? Reta grande, reta grande, reta pequena. Então, veja só. Aqui eu tenho reta grande, dó, ré, mi, fá, sol, lá, reta grande. Certo? A partir do lá, aqui da quinta casa, eu digo assim, ó. Lá, si, dó. Reta pequena. Entendeu? Entendi. Então, você fez assim, ó. Toda a escala musical, ó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá. Vou usar o mesmo dedinho aqui, o lá de novo, ó. Lá, si, dó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Isso é tão fácil que até a tua avó vai entender. Tá ok? Professor, dá pra aplicar essa formulazinha no outro desenho? Dá. Olha aqui, ó. Tem o acorde de referência que é o dó tradicional e aqui o dó de referência. Então, ó. Reta grande, dó, ré, mi, pula a corda, fá, sol, lá. Aqui é o lá, certo? Aqui, ó. Então, eu vou trocar pelo dedo um e vou dizer lá, si, dó. Fiz uma reta pequena. O que você acaba de fazer? Olha aqui pra mim. Você acaba de entender a escala de dó. O braço do violão foi desenhado, foi configurado, baseado na escala de dó. Na aula de amanhã, eu vou te ensinar mais alguns detalhes, tá? E eu quero que você memorize este shape aqui que eu vou passar agora. Presta atenção aqui, ó. O shape tá aqui. Tá? Eu tenho a nota dó aqui e a nota dó aqui, ó. Na quinta casa, terceira corda. Tá certo? E o que eu quero que você memorize pra amanhã? Que a partir deste dó aqui, da quinta casa, terceira corda, eu tenho outro dó aqui, ó. Na primeira corda, oitava casa. E é óbvio, porque quando eu faço a pestana aqui, ó. Eu tenho dó na primeira, na sexta corda, na oitava casa, e também na oitava casa, primeira corda. Professor, olha aqui pra mim. Tá meio complicado. Não tá. Se você tem fundamentos, se você é um principiante, que estudou com um professor bom, que te deu sequência, isso aqui é meio que óbvio, tá? Mas se não tá muito claro, revise o vídeo, porque se você souber isso aqui, babau. Na aula de amanhã, você vai decorar todas as notas. Aí se você praticar por quatro dias consecutivos, quatro minutos, babau, acabou o problema. Te vejo na aula de amanhã.